Olá pessoal, ligado aqui na TV Universitária, estamos chegando com o nosso boletim aqui na TVU, hoje é sexta-feira e o nosso sextou é diferente, eu estou com o nosso comentarista Lucas Costa, tudo bom Lucas, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Binho, sextou com futebol. É isso, o Lucas está animado e tem motivo, porque o fim de semana vai ser de jogos importantes pela Série D para os clubes portuguares, o América vai enfrentar a equipe do 13 lá na Paraíba no Estádio Amigão a partir das 16 horas no domingo e o Renatinho Portugua falou com a gente o que ele espera dessa partida no domingo. Vamos enfrentar um adversário que historicamente já é muito difícil jogar em Campina Grande, um adversário difícil, não está num momento bom, mas é uma equipe que tem jogadores de qualidade, teve a mudança agora do comando técnico, há uma motivação maior dos atletas e a gente sabe da dificuldade que vai ser, agora a nossa equipe está numa evolução e a gente vai em busca de um bom resultado. É isso, o Renatinho Portugua falando com a gente, Lucas, o América vem de uma vitória, e o que você acha que o Renatinho tem que fazer para a equipe voltar a vencer nessa competição? Repetir o primeiro tempo contra o Atlético Cearense, quando o América foi muito bem, fez dois gols no primeiro tempo, no segundo caiu um pouco de produtividade, mas o time ainda está se conhecendo, está ganhando em trozamento, o América vai enfrentar um time que ainda não venceu na Série D, o 13, tem quatro empates e apenas uma derrota, então é um jogo muito importante, porque se o América vencer, ele entra no G4 do grupo A3 e encaminha em partes a classificação para a próxima fase da Série D. E mudando a chave, falando do ABC, o rival do América, o ABC recebe aqui no estádio Frasqueirão a equipe do Central de Caruaru, o ABC vem de duas derrotas, o que o Moacir Júnior tem que fazer com o Alvinegro? Apesar da liderança, o ABC tem nove pontos, ainda é líder do grupo, o ABC dentro de campo não está rendendo, são duas derrotas que o ABC não esperava, principalmente para o Atlético Cearense dentro de casa, então o Moacir tem que mexer, perdeu jogadores importantes como o Ederson e a Litão, então essas peças que chegaram agora precisam render para o time voltar a vencer. É isso gente, obrigado Lucas pela participação aqui no Boletim de hoje. Valeu Binho, até a próxima. É isso, a gente volta na semana que vem, um bom fim de semana, forte abraço e tchau.